Mais uma cria pessoal, 61 nascimento no ano com esse daqui, o macho, essa ovelhona, e aqui também nasceu mais outra, 62 com essa daqui agora, essa daqui é uma borrega fêmea, vai estar chegando aqui e mostrar a vocês, e aqui mais uma, 63 nascimento no ano, essa é uma borrega fêmea, muito bonita essa aqui, e aí vem a outra, aqui é a outra borrega, são mais três nascimentos aqui, essa é uma borrega, bonita, E aí